Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, muito legal, eu sou Roberto Bessa, se você está no trilho de mochila, estou falando baixinho, já estou passando aqui na rua, são 5 e 10 da manhã, estou indo encontrar seu Roberto ali agora para a gente fazer uma caminhada. Mas eu não podia deixar de registrar esse som de pássaro aqui para vocês, né? Então eu vou fazer um vídeozinho bem rápido aqui, mostrando um pouquinho da beleza, como é que é caminhar aqui. Olha só, é essa hora da manhã, que eu não preciso nem ir para a mata ainda, né? Tem um cachorrinho ali, ó, vamos ver se ele não vai implicar comigo, né? Então a gente queria só mostrar para vocês, sempre quando eu faço trajeto a pé, que a gente vai fazer alguma caminhada aqui por perto. Como é que é? Sempre sai essa hora, sai de casa às 10 para as 5, 5 horas, ó, ou fica deserto. E agora no verão está clareando cedo, então é tranquilo de ir a pé. E é muito legal poder estar presenciando esses cantos dos pássaros aqui, né? Ao longo do percurso, muito legal. Uma das coisas que eu mais gosto de poder acordar cedo é isso. Vamos ver se o doguinho ali não vai implicar comigo, né? Mas eu acho que não, ele é bonzinho. Ele é bonzinho. Vou atravessar aqui que eu já vou na outra calçada. Pessoal, aqui atrás, aqui atrás estão nascer do sol lindo, ó. Deixa eu ver se eu consigo focar aqui. Deixa eu virar a câmera aqui, fica melhor. Olha isso, pessoal. Olha que visão. Coisa maravilhosa, né? E é isso aí que eu falo pra vocês que é a vantagem de se sair cedo de casa. Muito legal, né, pessoal? Muito legal. Olha. Gente, é muito passarinho. Pessoal, são 5 e 15 da manhã agora. E olha que legal. Que legal. Já tá quase claro. Tá quase claro. Bom, pessoal. Hoje o vídeo é bem diferente, né? Tô fazendo aí que é pra vocês darem uma olhadinha como é que é aqui no meu bairro. Parte da manhã aqui. A gente escuta bastante passarinho. Bastante mesmo. E aí, no seu bairro também é assim? Onde você mora é assim? Deixa aqui embaixo nos comentários. Aqui, graças a Deus, pessoal. Eu moro numa área... Ó. Onde tem muito verde. Muito verde mesmo. E isso daí é muito bom. Tem bastante passarinho aqui. Ó. E é um lugar bem fresco, sabe? O ônibus tá vindo aí. Assim, mesmo no verão, é um lugar que é super agradável de... É super agradável pra caminhar e tal. Eu já mostrei pra vocês algumas vezes. Vou mostrar mais uma porque vale a pena. Não sei como é que vai estar a Diágua. Já tá um tempinho sem chover aqui. Mas aqui, ó. Tem uma cachoeirinha aqui, ó. No meio da rua. É pequenininha. Ah, mas tem bastante água, ó. É aqui, ó. Tão vindo? Deixa eu ver se eu consigo focalizar aqui. 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 Viu, pessoal? E é aqui, ó. Bem na beirinha de rua. Até tem um vídeo aqui. Até tem um vídeo. Que eu e minha mãe, a gente vai lá em cima, né? Vem lá em cima. Procurar a nascente dessa cachoeirinha aí. Mas a gente não conseguiu encontrar. Vou até deixar aqui no card. Se vocês quiserem assistir. Muito legal, né, pessoal? Muito legal. Olha, é super tranquilo. Essa hora aqui não passa quase ninguém. Então é muito bom de caminhar. Muito, mas muito bom mesmo. E os passarinhos estão aí, ó. Aqui, ó. Uma empresa de ônibus, ó. E aqui na frente tem outra. E mais na frente tem mais uma. Então isso aqui no... No horário de pico, é bem movimentado. Mas essa hora... São umas 5 e 20 já. Isso aí. E aí, pessoal, esses passarinhos... É tudo passarinho solto, ó. Que vivem aí nessa mata. Tem até um ou outro que é preso e tal. Mas a maioria que vocês estão me ouvindo... Tá tudo solto aqui, ó. Nessas matas. Bom, pessoal. Eu tô chegando aqui na outra empresa de ônibus, ó. E... Vou encerrar o vídeo por aqui, né? Vou encerrar o vídeo por aqui. Tô chegando na... Uma área mais urbanizada. E como tá ficando mais tarde também... Já vai começando a ter mais movimento. E aí eu julgo não ser muito interessante, né? Eu queria mostrar mesmo como é que é... Caminhar cedinho aqui pelo meu bairro, né? E... Acho que... Surgiu um vídeo interessante aí, né? Mas comenta aqui embaixo... Se no seu bairro também... É... Você também tem esse hábito de ouvir... Os sons dos pássaros cedinho assim de manhã. Comenta aí. E... Considere... Talvez ser membro desse canal. Que aí você vai tá me ajudando a trazer... Cada vez mais... Conteúdos interessantes. Como esse. E coisas diferenciadas também, né? E se gostou do vídeo... Deixa aquele joinha... Se não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve... E compartilha com aquele seu amigo que gosta... De ouvir canto de passarinho... De ouvir canto de passarinho... Que é bem legal, né? É bem legal. E é isso aí, pessoal. Vou encerrar por aqui. Que eu vou encontrar o seu Roberto ali na frente... Pra gente tá... Pra gente tá... Iniciando aí um... Uma nova aventura aí. Fica ligado aí no canal... Pra você saber... Aonde eu e ele... Aonde eu e ele... Fomos aí... Ou vamos, né? Como queira. Cortou aqui. E então... Sai do sofá... Vem pro mato... Que a gente se vê na próxima aventura... Com muito passarinho. Tem um bem aqui pra cima. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.